Cuidado que tem uns bichos por aí, Didi. Estão indo pra cima de você aí, tá ligado? Caralho, mano. Não fiz nada não, porra. Quem matou o cara foi ele. É. Didi. Ih, caralho. Didi Braguinha. Caralho, ele tá falando mesmo? Alô? Porra, será que ele tá falando no rádio? Qual canal de podcast que você tá, porra? Peraí. Como é que eu faço pra usar isso? Não. Porra, Diogo. Alô, alô? Tá me ouvindo aí, Rafa? Meu nome é Rafaela, sou representante da Claro. O motivo do meu contato com o senhor hoje... Aê, fala seu Rafa Castro. Vou tentar construir uma balsinha aqui, ó. Eu tô vendo um RT, o grandão. Deve ser tu, né? Vê se foi... Chat, tá ouvindo o Rafa agora? Alô, alô? Fala, galera. Agora sim, pronto. Agora foi? Foi. É, então vai nadando lá. Aí tem a mulher, porra, a moça aqui, cara. A sereia... Ah, não, ela é tua amiga. Não faz nada com ela, não, que ela vai começar a te dar item. Peraí, peraí. Ela tava dançando e tal. É, ela fica nessas maluquice, hein? Mas fala, fala. É... Não, então, você matou uma galera aí já, né? Já, né? Mas tem um cara que ele foi pra cima e ele começou, na real. Então, faz o seguinte, pega umas fogueiras e joga eles na fogueira. Ah, pra pegar os ossos. Já fiz, já fiz. Isso, já fez. Então, faz uma armadura aí. Mas ainda não deu. Tá faltando um item que eu não tenho. Hum, corda... É corda, tá faltando corda. Deixa eu ver só, eu acho. Caraca, ferrou, cara. Tá escuro. É. Tá, eu vou até aí, eu não vou ficar procurando a parada agora não, porque senão eu vou morrer. Cara, eu não vou conseguir chegar aí, eu vou montar uma barraca aqui. Ih, não fudeu, não tenho barraca. Fudeu de vez! Não dá pra enxergar nada, cara. Quando vai ficando escuro, já era. O paciente é o lightning, o isqueiro, porra. Eu tô... Então, cara, não dá. Quando começa a ficar bril, 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 já era. Mas eu tô... É isso, eu tô seguindo o mapa. Porra, eu tô com o Robertinho aqui, o Robertinho é o... Cara, a parada do tronco é o seguinte. É, sai derrubando as árvores todas e pede pro Robertinho catar o tronco. Se você só pedir pra ele catar o tronco, ele vai demorar um inferno. Ah, cara. Ele é muito devagar. Muito preguiçoso, eu sabia, mano. Você fica falando e ele não faz o que você fala. Tá nem aí, mano. Cara, dá pra fazer tocha? Eu tenho que pegar... É, tecido, mas eu não tenho tecido. É, isso. Cara, vamos... Assim, eu tô chegando aí. É, aí a gente monta lá a barraca e dos dois... É, pra passar... A gente faz pra passar o dia, dorme. E aí a gente vai numa expedição de... Dessas paradas. Você tá com arco e flecha, não tá? Tô. Mas a gente vai ficar com pistola agora, você vai ver. O maluco tá... Ofegante pra caralho. O boneco. Ah, você tá sem energia, não comeu, não... Não bebeu água. Cheguei aqui onde você tá. Onde você botou a barraca? Tá do lado do fogo. Ih, cara, vai chover? Tá porra. Ih, fodeu. Aí, tu é o que me trundir, você? Caralho, sempre trazendo notícia ruim, é? Que isso, cara? Porra, é essa, Rafa? Caralho, tava tranquilão aqui. O oficial abertão, porra. Calma, calma, calma. Que isso, porra? Aê. 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 Vamos, cadê, 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 cadê? É, dorme logo, vai, vai, vai. Já morreu alguma vez? Ah, algumas. Ah, tá. Mais tarde. Ó, eu vou lá... Ah, não, peraí, peraí. Cadê? Você tem osso aí, não? Não, tem, mas vamos fazer a porra do bote. Vamos, vamos... Dá pra pescar também. Não, que bote, mané, que bote, mané. Não dá pra pescar, caralho. Pera aí. Ah, então, uma coisa do Marquinha aí, o Marquinha. O Albertinho. É que ele é muito bom em pegar peixe. E você escolheu um lugar muito bom pra ficar. Porra. Tá vendo, Chá? Essa praia é o melhor... Ah, vem aqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tem uns itens escondidos aqui. Eu peguei já, peguei já. Ah, os que estão aqui, do Maluco Morto? É, peguei já. Ah, ótimo. Bota ele pra pescar. Ele não consigo fazer isso. Ele? É. Tem que entregar alguma coisa pra ele? A lança, alguma coisa? Não, bota obter peixe. Ah, deixa eu tentar. Obter peixe. Aí, cara, ele vai tirar peixe da cartola. Assim. E eu relaxo, tá? Tem a flecha, tronco, pedra, galho. Puta, aqui o pariu. Desejo sorte. Vai pra onde? Vamos no bote. Não, porra, vamos fazer o barco, cara. Não, porra. Eu consegui sem o barco, cara. Mas você tá fazendo as coisas menos épicas. Porra, é menos épico? Eu vou tacar flecha em você, mano. É muito épico. Você ir... Você ir de frente com o tubarão, cara. Caralho, tirou todo o epicness da parada. Porra, não, cara. É muito mais épico você ir... Porra, na mão com o tubarão. Agora que... O Roberto é um desgraçado, mano. Vai... Vai pegar o tronco, irmão. Tá bom, aqui. Você tem a receita da balsa? Não é só construir, botar o negócio em cima? Não. Se tu não tiver a... Acho que a receita ele não constrói, não é? Vai ficar aí fazendo... Tu vai fazer um pódio. Caralho! Que isso? De onde você caiu, mano? Porra, foi essa? Catapulta, mano. Você botou ele pra pegar peixe? Não, não tem opção de peixe. Ah, peraí. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Caraca, não tem opção de peixe. Que doideira, hein? Só galho, flecha. Vamos lá, Robertinho. Obtenha. Que engraçado, né? É verdade. Robertinho, você... Tá de sacanagem, cara. Que você não tá pegando peixe. E eu botei ele pra pegar. Tu sabe fazer a fogueira... A fogueira reforçada? Olha! Olha que legal! Caralho, ele fez um cotoquinho aqui, mané. Que irado! Ah, é. Isso aí é bonzão, cara. Tem isso e tem a... Isso aqui, ó. Peraí. Pega o galho. Finca no chão. E aí você... Cadê? Ué? É com machado não. Não tá indo. Ah, não. Já sei, já sei o cílio. Não, cílio, porra. Apareceu uma opção pra mim aqui, rapidinho. Deixa eu mexer aqui, mexer. Vai. Isso! Você faz uma cerca de... Ah, bota uma pedra na frente. Na frente. Caralho, que irado. Não, você faz uma... É, tipo, antes desse muro aqui, desse bagulho aqui, você bota essa parada e quando os caras forem invadir, eles sempre se ferram. Porra, que maneiro. É muito maneiro. A parada desse jogo é que ele não te fala nada, né, cara? É inacreditável. Aquele manualzinho inicial é bem lixão, né, cara? É lixo, 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 lixo mesmo. Porra. Que coisa horrorosa! Cara, pra fazer a ponte é com corda. É muito tranquilo. Pô, mas a corda tu sabe fazer já? Não, eu não sei fazer corda, mas eu sei onde tem muita corda. Ah, tá. Por isso que eu tô querendo explorar. A gente vai explorar? A gente vai achar coisa pra cacete. Pô, aqui tem tronco pra caralho também. Já podia ter pego essa porra aqui. Ah, vou fazer o seguinte. Deixa eu... Eu vou quebrando uns troncos aí e vou jogando aí embaixo. É, eu fiz isso. Fui lá em cima, só que eu corri porque tinha uns macaquinhos mais... Sei lá que porra daquela, cara. Não, então. Eles são da mesma tribo, só que eles estão pintados de preto. Não, mas não. Eram outros bichos... Da mesma tribo dos caras de camisa pintar um pintado de branco? É isso mesmo. Só que os caras de camisa eles estão meio que de armadura, sacou? Ah, então é uma coisa. O tronco sempre cai pro lado oposto que você tá batendo. Ah, tá. Então é isso. Tipo... E ele cai mais rápido se você... Tipo, quebrar dos dois lados. Tá. Pronto. Cuidado aí, vai cair em cima de você. Sera aí. Pronto. Vamos andando aqui pra dentro, cara, porque a gente tem que pegar o machado melhor e ele fica num acampamento abandonado. Por que essa porra... É a última porrada que importa? Não. Porra, eu bati tudo numa direção específica. O filho da puta não... Ah, é a última porrada que importa. Sim, nesse caso, nesse sistema de cair, assim. Agora ele tá vindo. Corre todo feio, Robertinho. Caralho, mano. Ah, é. Robertinho... Todo errado. Parece que tá cagado. O Robertinho tá besteira, né? Das ideias já. Porra. Pô, essa queda de avião aí não fez muito bem pra ele. Porra, mas o quê? Bolsa de pele. Tu que largou? Ah, pô... Ah, é... Não. Você deve ter matado um cara. Pega a bolsa de pele e abre que vai ter item pra caramba dentro. Aqui, abrir. Peraí, pô. Flash. Porra, tem que ter uma besteirinha aqui. Ostra. Aí, negocinho. Sim, pô. Então, você vai pegar várias dessas, tá? Tá, vambora. Vamos lá na parada da impressora? Vamos, vamos. Tô só fazendo um flash aqui. Rapidão que eu tô... Tô um pouco atrás de você. Ih, caralho. Esses gritos aí que os caras têm que dosar, cara. Porque isso daí, o bicho, às vezes, tá longeão e... Porra, grita no... É, dá um gritão. Aqui, ele aqui. Aqui, tá atrás de você. Peraí. É, esse... É tipo um gorila, né? Não, ele não é um gorila, não, cara. É uma pessoa com lama. Cara, é... Cogumelo, tem algum comestível? Tem algum que não dá? Tem, tem, sim. Vamos... É... É o que você tem que provar, né? Pra... Pra desculpar de ser... É assim que desculpar se é venenoso ou não. É meio natureza, né? É isso aí. Tem umas ervinhas, umas paradas que você encontra que ele vai comer e vai fazer... Só que... É ruim. Não necessariamente ela é ruim pra você. Às vezes, você tem que combinar ela com outra erva e aí você consegue composto de cura, composto de energia. Porque aí você não fica dependente de ficar achando remédio, essas coisas, sabe? Você pode fazer. Opa, achei uma... Um lugar aqui cheio de gente morto. Tem granada e C4 e bala de pistola. Deixa eu só pegar a babosa aqui rapidinho. Vem aqui onde eu tô. É comer? Não era pra eu passar essa porra? Não, não. Então, segura que você vai ter que misturar com outro composto. Ah, meu Deus. Pô, tem um alce, cara, lá pra cima da montanha. Cara, eu dei uma cagada que eu só acertei headshot na porra dos alces, cara. Maneira. É, a flecha é diferente, né, cara? Não é simples de mirar. É muito diferente, cara. E assim, a flecha de que você pega aqui, aquela flecha de carbono, não sei o que, ela é boa. Então, a mira dela é diferente da flecha de pedra. A flecha de pedra, ela cai, ela é mais pesada. A flecha de coisa que você pega, cara, ela é sinistra. Ela é muito rápida. Então, ela é mais precisa, sabe? Eu posso mexer na tua mochila, é isso? Você pode me dar coisas. Ah. Já foi nos pontinhos do GPS, aqui, os pontinhos roxos? Ainda não. Eu tô... Ah, tá. Vamos no que é aqui perto que você vai pegar uma lanterna. Pô, o moleque tá cansado já, mano. Caralho da puta. Aí, Didi, tem corda aqui onde eu tô. E não dá pra marcar, né? É. Aí, maluco, só pôr o relógio, hein? Só pôr o relógio. Parece... Ali, a nuvem preta rodando. Não vi, não. Aqui? Só que sacanagem, não. Caralho, que que é isso? Nunca vi isso. Filha da puta! Não é bug, não? Tô num susto do caralho agora. Cara, provavelmente é bug, sim. Mas... Ah, que susto. Ele tá altão aqui perto de mim. Ah, eu odeio quando ele faz isso. Ih, rapá! Vem aqui onde eu tô. Eu vou te esperar aqui. Tô indo, mas... Tem uma arma nova aqui. E uma caverna. Que eu acho que tem coisa lá dentro também pra você respirar embaixo d'água, eu acho. Engraçado, escaralho. Mas ele dormiu essa noite, porra. Ele não pode ficar cansado porque você tirou um cochilo de tarde. Que que... Não, cara. Ele não tá cansado por causa disso. Você tá com fome, cara. Não, mas ele tá... Ele não tá no zero de fome. Ele tá vestirinho ali, porra. Não, mas aí já é fome, porra. Se tiver vermelho... Ah, não. Mas vem esses caras de novo. Pô, tu achou tipo um templo, mano. Que templo? Onde? Ah, aqui no mapa tá aparecendo um... Ah, não. Tu tá mais af... É, tu tá... Não, isso é a entrada de uma caverna onde eu tô. Ah, tá. Cuidado que tem uns bichos por aí, Didi. Tão indo pra cima de você aí. Tá ligado. Caralho, mano. Não fiz nada não, porra. Quem matou o cara foi ele. É... Vem pra cá, vem pra cá, fica na água. Pega aqui, ó. Vem aqui. Esse cara aqui do meio, ó. O maluco foi empalado, mano. Ó, matei um. Pô, esse bicho é pequeno, hein. Pega aí, vamos entrar na caverna. Mais tecido. Porra, morcivo, essa porra. A caverna aqui é... Que eu me lembro e não tem nada. Quer dizer, não tem gente, né? Tá. Tem um tanque de ar aqui embaixo. Ah, dá pra desligar uma parada aqui, né? Ah, legal. Pô, eu queria pegar esse negocinho. Vai lá. Ah, aqui a gente tem que ter a tirolesa. Ah, tem uma entradinha aqui. Não, mas ela não dá pra nada. Hum. É, aqui é só uma aguinha mesmo. Vale pra beber e tem gente morta aqui. Ok. E tem pano aqui de... Aqui em cima. Ah, tem pano lá fora. Tá vendo que tem uma tirolesa aqui em cima? Ih, é. Ela leva pra onde? Então, alguém veio de lá de dentro da caverna. Então, eu acho que a gente precisa da arma de arpão lá, arpela, sei lá o maluco, pra poder ir pro outro lado. Aí, cara, tá... Pô, já tá escurecendo, hein? Caraca. Você tem... Você tem abrigo aí, não? Não, nada. Putz, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cara, você tem a melhor de voltar pra praia lá? Cara, vem aqui onde eu tô. Tu já desceu a andanha? Eu andei pra direita. Vem que eu vou botar uma... Um abrigo aqui. Aí a gente... Madrecido. Fudeu que eu não tô conseguindo enxergar nada. Vou fazer uma fogueira, peraí. Que aí você consegue ver. Tô com uma tochinha aqui. É, mas eles não iluminam uma frente, né? Isso que é ruim, essa tocha. Vamos botar a porra da tocha. Tocha aí o isqueiro junto, mano. Mesmo assim. Já consegui levantar um abrigo aqui. Ah, eu não acredito que isso. Tá vendo o bicho aí. É. Como é que eles conseguem ver no escuro? Impossível. Cara, a primeira pergunta é como é que eles conseguem andar agachados daquele jeito? Já é um desafio, essa porra, pra mim. Isso aí é só um ano de pilates e yoga. Eu tô escutando lá. Dá pra eu pular desse lado aqui, Rafa? Não, né? Tô vendo um reato aqui, mas... Dá, daí eu pulei pelo riacho. Eu caí no riacho. Opa, aí sim, vamos, vamos, vamos do ri. Porra, deixa eu... Fazer um negócio de comida aqui. Você já comeu? Eu preciso comer desesperadamente. Não, o meu tá... O meu tá... Tá tudo cheio. Ele fica pronto rapidinho, tá? Essa comida aí. Me queimei? Porra, essa? Uhum. Provavelmente. Provavelmente.